Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter Freedom Unite. Galera, eu tô com o Hunting Horn do Tigrex aqui, que é um Hunting Horn muito bom aí, né? Vocês viram que tem bastante ataque ali. Eu tô com o 7 do Nagakuga, galera. Constituição mais 2, Evade Distance Up e Evade mais 1, né? A gente vai enfrentar aí dois bichos bem chatos, né? Na verdade, não tão chatos assim. Mas vamos ver se eles vão aumentar problema, né? Vamos enfrentar o Azuri Ratavos e a Pimp Hachian, né? A gente vai enfrentar aí na Forest in Rios. Opa, acabei não pegando a Forest aqui. Vou voltar aqui. Beleza. Aí, vambora. Vamos ver se eu dou sorte aí com eles, galera. O primeiro que eu encontrar aí eu vou tentar finalizar. E vamos ver se o segundo aí não vai me atrapalhar, né? Esses bichos aí não são dois bichos totalmente fracos, né? Então não é muito interessante enfrentar os dois juntos, não, né? Você vai voltar que eles são bem grandes, né? E fica correndo de um lado pro outro. Ou soltando o Fireball aí. E fica meio difícil aí de manter a concentração em dois monstros, né? Então vamos ver se a gente consegue achar um deles, né? Bom, não tem nenhum deles aqui. Eu pensei que ia estar a Pimp Hachian por aqui, né? Porque a Hachian, quando a gente enfrenta nesse mapa, ela começa por aqui, né? Ou é no Ninho? Eu não lembro, na verdade. Mas eu lembro de enfrentar bastante ela aqui nesse mapa aqui, né? Nessa parte. Não tem nada aqui. Não. Bom, no próximo mapa eu acredito que tenha algum, galera. Então eu já vou fazer aqui uns buffs, né? Primeiro eu faço esse buff. Aí eu venho pra cá, pro vermelho, pra aumentar o ataque. Isso, aí eu volto pro roxo. Pra terminar ali o buff pessoal, né? Bom, tá. Agora minha arma não rebate. E vamos fazer mais uma, porque eu pensei que eu ia entrar no mapa. Beleza. Aí, ataque e more powerful. Beleza, já é o suficiente. Vamos ver se algum deles tá por aqui. Opa, olha o Azuri aí, galera. Eu imaginei que um deles ia estar aqui, né? Conseguimos achar o Azuri. E ele tá saindo fora, né? Ele tá indo lá pro mapa lá que a gente tava. Então vamos voltar pra lá. Vamos ver o que ele tá vindo. Olha ele vindo ali, galera. Vamos lá. Deixa preparado aqui o Flash Bomb. Não, primeiro vamos marcar ele na football, né? Deixa agitado. Então, fica parado aí. Vamos lá. A ideia é focar só a cabeça dele mesmo, ó lá. Vamos voltar onde aqui. Ele tá bem grandinho, né? Tão acertando bastante hits aí na cabeça. Infelizmente, meu set não me protege aí também de grito, né? Aí, fui ganancioso demais, né? Podia ter dado um ali e saído fora, esperado ele fazer alguma coisa. Então, vamos lá. Opa! Tá meio agitado aí. Olha lá, já subiu já e... Espera ele descer aqui. E não, né? Vamos derrubar. Aí, ó. Quebramos aí a cara dele. Opa! Ah, tô muito ganancioso. Tem que ir na calma aqui com o Azuri, né? Ó, de novo. Dessa vez eu não vou cair, não. Bom, deixa eu ver quem caiu foi você, filhão. Tô vendo que o Azuri não vai demorar muito, né, galera? A gente tá conseguindo acertar bastante hit aí na cabeça dele. E ele é muito fraco aí pra hits na cabeça, né? Pode levantar a cabeça. Ah, por sorte, a explosão dele ali não vai tão longe. Ah, meu Deus. Peguei a fomeça da rabada aí. Vamos aproximar aqui dele. Já aproveitar pra curar um pouco. Vamos preparar a flash bomb novamente. O ratalus aí que você for enfrentar é... É assim, né, galera? Isso aí vai limpar de baixo a sombra dele. Quando ele subir, fica na maior tranquilidade. Vamos pegar a cabeça dele daqui? Ótimo. Ah, pode ficar parado? Vai dar uma super pound aí. Ele tá apanhando muito, hein? Tão batendo muito aí no Azuri. Lembrando que o Azuri que eu finalizei aí de low rank também foi muito rápido. Ótimo, tem que parar de ser um pouco ganancioso, né? Queria ter parado um pouquinho ali. Nossa, errei aí o final do super pound. Por sorte, ele ficou offline. Lá vai ele. Vamos proteger aqui. E vamos refazer aí o buff, né, galera? Eu percebi ali que acabou, né? Aí pelo menos eu movimento speed por enquanto. Depois eu faço outros buffs, né? Preciso dar esse super pound aí na cabeça dele. Eu pensei que ele ia virar ali, mas não. Ele tá gostando de soltar sua powerball, né? Esperar um pouquinho. Nossa, acho que eu acertei a ave ali, né? Dá pra ir ali pra cima de novo. Espera aí, ele desceu um pouco aqui. Aqui, ó. Beleza. Aí, ó. Certinho. Maravilha. Ah, não. Foi ele lá embaixo, lá. Mas tudo bem. Enquanto ele não vem, eu vou aproveitar aqui e pegar um... Usar um pote. Deixar a vida no máximo. Como ele foi pra um lugar ali que o monstro não dá pra enfrentar ele, né, galera? Ele vai e reseta, né? Ele volta pra esse ponto aqui. Opa, rebati. Não gostei disso. Vamos fazer aqui o buff pra não rebater, né? Vamos ver se ele... Opa. Aí, deu tempo. O McLine ainda me protegeu. Vamos ver se dá tempo de eu acertar ele aqui. É, dá tempo de ele me acertar também, né? Então, beleza. Estou impressionado que a Pink não veio pra esse mapa ainda, né, galera? Parece que eu tô com sorte aí. Vai estar aqui na pata mesmo. Agora a gente se acerta na cabeça. Nossa, eu fiquei na asa ali. Mas por sorte ele não taca isso aí pra frente, né? Ele taca ali um pouco pra onde ele já tá indo também. Opa. Me trollou agora. Vou derrubar ele. Também tá agitado. Eu não tô conseguindo dar hit aí nele. Opa. Por isso que ele tá agitado, né? Nem reparei, galera. Ele já tá morrendo já. Como vocês podem ver aí, Ratalos... Azuri Ratalos aí não tem tanta dificuldade assim, né? Ele é bem agressivo. Pra você sabendo aí os golpes dele, né? Fugindo das Fireballs dele aí, ele fica bem tranquilo. A gente finalizou ele aí com 7 minutos de vídeo aí. Então a gente tem um tempinho ainda pra poder enfrentar a Pink, né, galera? Vamos procurar ela aí. Vamos afiar aqui. Tá tudo pronto. Beleza. Afiação branca. Uma olhada nesse mapa aqui. Quem sabe ela não tá por aqui, né? É. Realmente ela tá ou tava. Deixa eu ver. Será que tá chegando aqui? É, tá chegando. Dei sorte, hein, galera. Justamente no mapa aí que ela tava. Vou tacar uma paintball nela aqui. E vamos começar aqui a espancar a cabeça dela. Ah, não. Tentar refazer ali um buff, né? Deixa eu sair um pouco do mapa, galera. Não é muito recomendável assim não, mas eu vou sair aqui pra tentar refazer os buffs aqui, né? Uma grande chance aí de eu ter matado o Azuri Ratalos aí rápido foi porque eu tava com o buff, né? Tava com o buff aqui de ataque mais alto, né? Então eu tava com bastante ataque aí. Refazer aqui tudo. A gente já marcou ela, né? Então não tem por que se preocupar tanto, né? Pra ela fugir, a gente sabe onde ela vai estar. Pronto, ataque more powerful. Não, não, peraí. Deixa eu fazer mais esse aqui, ó. Aqui era azul, azul e vermelho. Aí, galera. Eu vou fazer isso aqui de novo. Como eu tô demorando, é bem capaz que ela saia ali do mapa. Mas eu quero um Reaprotect aí, né? Pra ver se eu consigo... Olha lá. Beleza. Reaprotect e Raig, né? No caso, se ela gritar aí, eu não vou escutar nada. Ela tá aqui ainda. Vamos botar uma pressão nela aqui. Acertando aí direitinho na cabeça dela. Esse mapa é muito difícil a visualização, né? Como vocês podem perceber. Muito difícil ver aí o que tá acontecendo. Ah, não. Rolei pra cima da Fireball. Tomar cuidado aqui. Opa, tá parada? Vamos bater aqui na cabeça dela. Errei o segundo. Não, 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 não. Ai, caramba. Comi mais uma Fireball. Tomar cuidado? Não, cedo aí. Vamos chegar lá primeiro. Ficar mais tranquilo, né? Beleza, vamos lá. Ah, esse segundo bot é que a gente tá errando. E eu tô cuidando mal aí com a Pink Hatch, né? E na época da visualização, não, né? Eu tô sendo muito ganancioso aí, né? Botei aqui na pata dela. Olha lá, Reaprotect. Conseguimos dar um hit limpo aí na cabeça aí, graças ao Reaprotect, né? Mais um aí. Vamos dar mais um aqui? Tirou a cabeça bem na hora. Ainda deu bastante dano aí. Parece que ela tá fugindo do mapa, será? É, realmente, tá mudando de mapa. A gente deu bastante dano aí nela, né? Vamos lá, o chato dela ir pro lado de lá é que o tempo dos meus buffs ali, o tempo das músicas que eu fiz, tá rolando, né? Eu só espero aí que não acabe até lá, né? Pode ver que já tava rolando dois, dois ali, né? Acho que não tá mais o de ataque, pelo que eu tô percebendo. O ataque talvez deve durar menos, não tenho certeza. Olha lá, agora acabou o Reaprotect também, ó. Você pode ver que parou de piscar, só ficou um somzinho ali, que é o somzinho de me andar mais rápido aí quando eu tô com a arma cunhada, né? No caso, se vocês jogarem bastante de Hunting Horn aí, galera, tem uma skill chamada Horn, né? Que você pode pegar em outros sets. E essa skill, ela aumenta aí o tempo do buff do Hunting Horn, né? Uma skill muito útil aí pra quem joga de Hunting Horn. Bom, eu vou refazer aqui os buffs, galera. Eu sei que é um procedimento demorado, mas eu tô querendo muito aí enfrentar ela com todos os buffs. Pra refazer, fizemos o de ataque. Vocês podem ver que eu tenho duas faquinhas velhinhas de ataque ali no... Onde estão os buffs, mas é porque eu já vim pra quest com uma, né? Eu peguei o... Eu já vim com ataque up large aí, né? Eu pego na comida do offline lá, né? Usei ali pra aumentar a vida também um pouquinho. Sem querer, né? Deixa eu fazer mais esse. Tá aí, Reaprotect Low. Só falta mais um. Eu acredito que se ela fugir, ela vai vir pra esse mapa aqui que a gente tá, galera. Então... Não tem por que não ter um pouco de paciência aí pra poder finalizar ela direitinho, né? Olha lá, ela voou. Tá indo pra onde? Tá indo justamente pro que eu falei, ó. Vamos ver se ela vai parar aqui ou se ela vai passar direto, né? Ah, passou direto. Passou lotado. Ah, tá. Ela voltou pro mapa que ela tava? Ou ela tá ali mais pra frente? Tô meio confuso aqui, galera. Não, ela não tá aqui. Ela voltou pra aquele mapa lá. Tô meio esquecido aí da localização aí dos mapas aqui. Tá, vamos lá. Inovar aqui a estamina. Ela fez eu dar uma volta de novo, né? Por sorte, eu ainda tô com os buffs ali. Agora não adianta eu refazer, né? Demorei todo aquele tempo lá pra ela poder me enganar fugindo aí, né? E aí, Tupy? Pode gritar. Não, sai fora. Agora eu vou tomar todo o cuidado aqui pra... Nossa, tem que tomar cuidado com isso daí também. Tá dando bastante dano aí. Ah, droga. Não, 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 não. Vocês podem ver que ela faz uma autocorreção ali no... Aí, quebramos o rosto. No rabo dela, né? Quando ela vai dar uma rabada, ela faz uma correção. Aí vira pro lado que tá o personagem, né? Nossa, errei isso. Vamos ver se acerta aqui. Nossa, certinho. Uma, dois. Pegou. Ótimo. De novo. Ela tá apanhando muito aí, né, galera? Eu pensei que ela ia virar. Não vai dar tempo, não. De novo. Opa. Nossa, ela não quer ficar pronta mesmo, né? Nossa, agora ela acertou. E eu não trouxe antídoto nenhum, galera. Tô uma cuidada aqui. É, normal. Sempre quando ela acerta o poison, ela fica bem agitada, né? Olha. Que filantra. Tô com o meu freeline ali. Vamos lá. Errou. Vamos ver se a gente acerta aqui, galera. Acertei. Cheio. Opa. Tá brava. Nossa senhora. Agora eu tomei de novo. Tô uma cuidada aqui, pra ela não combar, né? Eu não posso vir pra esse tipo aqui, ó. Se ela der uma corrida aí, eu tenho pra onde fugir. Ah, droga. Tentando aí estabelecer o meu buff aqui. Ah, agora ela não tem outra opção. Agora ela vai deixar. Ela tentou sacar a fireball ninho, mas não adianta. Cadê ela? Acho que resetou a posição. Vou fugir pro outro mapa. É, foi pro outro mapa. Beleza, tá aqui a uphive. Vamos lá. Tá demorando nessa quest, galera. Ela fica voando muito. Aí a gente tava fazendo uma sequência boa aqui. Ela voou de novo, né? Da outra vez lá que eu fiquei ali fazendo as canções de frente pra caverna. Ela pegou e também fugiu pro outro mapa. Então é isso que tá dando um tempo aí, ó. A gente já tá com um bom tempo de quest aí. Quase 15 minutos. Tá com 16 minutos de vídeo. Fica um pouquinho maior do que eu tava esperando, né? Eu esperava que ia conseguir finalizar os dois aí. Pelo menos uns 15 minutos aí, né? Mas beleza, vamos lá. Ela já fugiu pra esse mapa. Acredito que ela não tá tão forte assim. Ó, tem uma pitfall trap aqui. Vamos ver se eu consigo plantar em algum lugar aqui. A gente dá uns danos nela aí. Agora é só alugar uma corrida dessa pro lado de cá, que tá só alegria. Ah, droga, nem refiz o book, mas vamos lá. Tentando calcular aqui o tempo. Aí, errei um tempo, ó. Ah, não. Que muito apressado agora. Vamos com calma. Ah, maravilha. Maravilha. Consegui misturar ela na trap. Perfeito, né? Porque aí ela fica parada esse tempo todo. A gente fica só batendo aqui. Opa. Vamos carregar aqui o super pound. Isso. Vamos mais uma. Pronto, finalizou. Pegamos ela num combo infinito aí, né, galera? Você pode ver que não é só os monstros aí que podem fazer aí o combo infinito. Finalizamos aí a Pimpin' Ratcha. Como vocês viram, ela não é muito difícil, né? O problema é que ela ficou voando pra todo quanto é mapa aí. E aí atrasou um pouco aí a quest, né? Dá pra fazer uma sequência muito grande, né? Ela ainda mais com a ajuda aí da Pitfall Trap, né? Não teve muito o que ela fazer aí. É isso. Finalizamos ela. Finalizamos o azul. E como vocês podem ver, eu não tô pegando nenhum carb dela. Até porque depois eu volto aí se eu quiser fazer alguma coisa dela, né? E repasso a quest aí, né? Não é uma quest muito difícil não. E nem demora tanto tempo assim, né, galera? Eu acho muito, muito bom esse Hunting Horn aí do Chigrex. Além de ser muito forte, né? Ele tem uns... Umas músicas aí, essenciais, né? Aí, ó. Proteção, High Granger Plug. Muito bom. Bom, é isso, pessoal. Essa foi a... O Azuri Hatalus e a Pink Hatcha, né? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, deixa aquele like aí pra dar uma força no canal, né? E se inscreve caso queiram acompanhar a série, né? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Falou! Fui!